O mercado de bicicletas vive um bom momento no Brasil, viu gente? Só no primeiro semestre de 2020, as vendas de bicicleta aumentaram em 50% e aqui em Três Lagoas não foi diferente. Vamos acompanhar agora como que está esse setor de vendas de bicicleta aqui em Três Lagoas numa reportagem do Israel Espíndola. A pandemia provocada pela Covid-19 fez com que os brasileiros mudassem diversos comportamentos. Um deles foi na forma de como se locomover. Só no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 50% nas vendas de bicicletas comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados é da Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. E este bom momento nas vendas de bicicletas não é apenas no Brasil. Aqui em Três Lagoas, os lojistas também comemoram o bom momento. Só nesta loja, o aumento foi de 100%. Nesse novo cenário agora da pandemia, o pessoal tem migrado bastante para os esportes de ciclismo, bicicleta. Onde teve um aumento nas vendas, em torno de 100% que aumentou agora com a chegada da pandemia. O pessoal procura um esporte sem aglomeração, um esporte mais individual. Muita gente que jogava bola ou esportes em grupos, começaram a migrar para a bicicleta. Até mesmo a academia também, o pessoal prefere mais pedalar e foi pegando o gosto da coisa. E o mercado de bicicletas segue aquecido. Somente esta loja aqui em Três Lagoas, o aumento na procura foi de 50%. E o modelo mais procurado é este aqui, no estilo mountain bike, por ser robusta e encarar qualquer tipo de terreno. Proporcionando, inclusive, um contato direto com a natureza. Mas existem outros modelos, como bicicleta de estrada e bicicleta de pedal assistido. A famosa bicicleta elétrica. Já os valores variam. As mountain bike, de entrada, podem custar entre 800 a 3 mil reais. São elas as mais vendidas. Por serem equipadas com suspensão, freio a disco e com pneus largos, proporcionam mais segurança e traz consigo o espírito aventureiro. Ideal para encarar qualquer terreno. Além de proporcionar o contato direto com a natureza. Engana-se que a mountain bike é apenas para os mais jovens. Não mais para o lazer mesmo. Algumas vezes para... Eu saio com ela assim, vou de bicicleta que é mais rápido. Os benefícios que o senhor começou a ter na saúde por conta da bicicleta? A gente já tinha um benefício porque a gente sempre praticou esporte. Jogava futebol, caminhava, corria. Então a gente sempre teve esse benefício dentro do esporte. E este bom momento nas vendas vem de encontro com o excelente momento em que vive o Brasil no cenário internacional nas competições de mountain bike. O mineiro Henrique Avancini é o atual campeão mundial na modalidade. O que tem contribuído para aquecer as vendas do MTB. Manteiga do Henrique Avancini, defendendo tudo o que pode. Vira o shooter junto com o Vila Varda. Vai você! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vai Brasil! Ele vai pegar! Vai Brasil! Ele vai ganhar! Vitória do Brasil! A força do mundo! Que bom do bike! Isso não foi um trabalho só de um dia, nem de um ano. Foram de muitos anos que eu vinha sonhando em alcançar isso. E eu estava cada vez mais próximo e eu sabia que isso ia chegar. Se as vendas de bicicletas faz bem para a economia do país, as vantagens para a saúde são ainda maiores. De acordo com os especialistas em saúde, pedalar por uma hora no ritmo de passeio pode queimar de 120 a 210 calorias, sem mencionar outros benefícios que a bicicleta traz para a saúde. E ainda não polui. Agora o mercado de bikes encara um outro desafio, em manter os insumos. É engraçado que as vendas subiram bastante, né? Em torno de quase 100%. Só que agora a dificuldade é para conseguir comprar o produto para poder revender para o consumidor final. Porque devido ao aumento do dólar e outras coisas, está faltando a falta de insumos. As fabricantes estão conseguindo fabricar as bicicletas, né? Hoje tem fábrica grande lá em Manaus, que a produção só vai voltar a regularizar a partir do ano que vem, lá para março. Então a gente não consegue comprar bicicleta, a gente não tem um produto para vender para o cliente. A gente se programou um pouco antes, conseguiu ter um estoque bom aqui no nosso grupo, né? Mas agora, se você quiser cobrar produtos novos, você não está conseguindo comprar. É só o que tem na loja mesmo. Mas as bicicletas não é apenas para o lazer. Tem gente que utiliza a da magrela como veículo de locomoção. É o caso da manicúria parecida. Para atender suas clientes, lá está ela com sua bicicleta. Por semana, ela percorre mais de 100 quilômetros. E ressalta as melhorias na saúde que a bicicleta trouxe. Sim, muita, na respiração, na melhora do meu bem-estar, até no emagrecimento. Agora uma curiosidade, quantos quilômetros você pedala por dia, você já mediu? Sim, já 120, 150 quilômetros diariamente. Muitas pessoas estão se rendendo à bicicleta à procura do bem-estar. Só quem pedala sabe o quanto essa magrela faz um bem. Até mesmo quem vende já se rendeu a essa paixão. Acredito que agora a bicicleta veio para ficar. O pessoal pegou o gosto e junto com as bicicletas já vem o vestuário. O pessoal começa a equipar suas bikes. O pessoal começa a comprar uma bike de entrada e já vai migrando para uma bike maior. Então, aquele que é uma coisa que era um lazer, só uma voltinha no quarto e uma voltinha na cidade, acaba se transformando num esporte agora. O pessoal pega, às vezes, uma estrada. O pessoal tem uma galera que se junta, faz grupos para se reunir, fazer uma pedalada maior. Então, é um esporte que veio para ficar e quem entra nesse esporte dificilmente consegue sair. Eu já comprei minha bike também, comecei a pedalar e já vai pegando o gostinho da coisa. É muito bom para quem não começou ainda. Se ainda lhe restam dúvidas dessa paixão, é só perguntar para os nossos entrevistados se eles trocam a bicicleta por um carro. Trocaria a bicicleta por um carro? Não, não troca. Tchau. Tchau.